Bem vindos a companhia de BBD, eu sou o Douglas E aí gente, estou aqui no novo cenário, coloquei até o canal aqui na televisão para vocês Que a gente vai fazer um balanço do canal aqui Eu já fiz 130 vídeos com esse 131 Agora os próximos vou falar sobre outros whisks que eu adquiri O primeiro whisky que eu comprei foi em 2012 E eu comecei a gravar o whisky, os vídeos, foi em 2020 Porque em 2019, no comecinho do ano, teve o aniversário do meu pai O pessoal, ah, você gosta tanto de whisky, sabe tanto sobre whisky, grava Aí eu comecei a fazer essas gravações Mas só em 2020 que eu comecei a postar eles aí E realmente eu fiz, eu sempre falo aí que tem um filme no canal Realmente vai ter um filme no canal, já gravei aí Mas depois desse outro whisky vai ter outras coisinhas, né Aí depois eu pretendo repaginar o canal aí E fazer umas coisas diferentes aí mesmo É só o filme mesmo É por causa desse negócio já todo gravado, já todo programado Os outros vão ser uma coisa mais diferente aí, né Vamos ver Mas vai ser 34, né, reviews ali Eu vou colocar mais uma disputa ali E mais uma reprisa ali que eu fiz bem pra trás lá Falando sobre o Jameson e sobre o logo, né Agora que eu vou falar sobre o logo, né Então só vou colocar ele ali que eu apresento ele Depois vou, no outro vídeo eu vou falar sobre ele Depois vou falando sobre os outros whisks aí, né Então vai ser 36 reviews aí, né Só se acontecer alguma coisa extraordinária Vou fazer algum pranto, alguma coisa pra falar com vocês aí Mas é isso aí, gente Né Então Menor de 18 anos não pode beber bebida ocosa Grave não pode gerir bebida ocosa Se beber não dirige Deixa o nosso like Se inscreva no canal Açoe o sininho Deixa os seus comentários E até a próxima E até a próxima